E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Olha só, algumas fake news da televisão seguem vivas até hoje e o suposto caso de William Bonner é uma delas, uma das maiores polêmicas da televisão brasileira. Voltou a ter um capítulo nesta segunda-feira, onde um site de notícias de TV resolveu fazer uma reportagem falando a respeito dos maiores boatos da TV. Na série levantada, uma situação chamou a atenção, a do suposto romance entre os dois jornalistas que são muito amados pelo público, Maria Júlia Coutinho e William Bonner. Os boatos de que os dois namoravam começaram ainda em 2015, quando a Maju assumiu a posição da garota do tempo do Jornal Nacional. Maju nunca foi amante de William Bonner, mas o público acha que sim. A apresentadora já trabalhava na Globo, mas foi William Bonner quem deu uma grande chance a ela. Talvez por isso surgiram tantas especulações a respeito do assunto. No entanto, nunca houve qualquer romance. William Bonner e Fátima Bernardes sofreram com boatos. Na verdade, William namora uma fisioterapeuta. Ele e a jovem Natasha Dantas já estão há alguns meses juntos e inclusive foram flagrados juntinhos até em um restaurante em um grande clima romântico. Já Fátima Bernardes foi alvo do seu médico bonitão, o neurocirurgião Fernando Gomes Pinto, que faz parte do encontro. Ela negou que esteja pensando em namorar e fala que vai seguir a vida focando no trabalho. Lembrando que a comunicadora chegou a fazer uma viagem com amigas e foi alvo de especulações sobre sua sexualidade. Já o marido de Maju chegou a falar sobre o suposto romance entre a garota do tempo e William Bonner. O romance de Bonner e Maju, se fosse verdadeiro, seria complicado pela distância. Enquanto Bonner apresenta o Jornal Nacional do Rio de Janeiro, Maria Júlia faz a sua participação nos estúdios da Globo em São Paulo, aonde mora. A jornalista de 39 anos, apenas para constar, é casadíssima. Ela mantém um relacionamento com Agostinho Paulo Moura, um famoso publicitário paulista. Olha aí, galerinha, mais uma informação importante para vocês. E você, o que pensa sobre esses boatos? Deixe o seu comentário, ele é sempre muito importante e ajuda a gente no diálogo aqui. Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.